É na hora do YouTube, aqui quem fala é o TomStone, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, vocês devem estar olhando pra essa babusa e pensar cara, que merda ele vai fazer dessa vez? A minha série de DJ que eu fiz no canal já tem um ano, e eu vou admitir que em um ano eu aprendi muita coisa sobre como sou um DJ, técnicas, tudo basicamente, e naquele vídeo eu expliquei as coisas certas, mas eu expliquei de um jeito me esquisando, eu só tô mexendo no ventilador, e sim, o ventilador tá sem porra nenhuma, sabe? chance de cortar minha mão se eu botar minha mão aqui então, eu aprendi muita coisa, eu ainda tenho equipamento que eu usei naquele vídeo, que é a minha DDJ-C1 que está aqui embaixo, uma controladora, mas dessa vez eu pensei em fazer um pouco diferente eu sei que controladoras são super populares, mas e a galera que tem uma CDJ? mesmo princípio, só que tem alguns passos extras, e eu decidi o que fazer, quer saber? dessa vez eu vou ensinar direito, deixa eu falar, vou botar um cronômetro aqui no meu telefone peraí vou fazer uns 10 minutos de vídeo aqui e aí eu pensei, pô, quer saber? Vamos fazer direito dessa vez e eu vou começar esse vídeo mostrando como montar esse equipamento ignora o fato que tem uma PC aqui pra quem já viu meu vídeo de eu tocando um set live eu uso essa PC aqui pra controlar funções MIDI nos softwares que essas duas CDJs não fazem então, tudo o resto que isso aqui não faz, isso aqui faz vamos lá, vamos começar exatamente o que eu tenho aqui eu tenho uma Gemini Gemini 650 CDJ 650 USB com tela ambas são eu tenho uma APC20 que eu uso no meu set eu uso também eu posso ensinar isso mais pro final eu uso também a minha controladora MIDI que eu uso pra fazer as músicas no EFL tá vendo que ela tá toda mapeada corretamente pra várias funções dentro do Ableton que ela se chama Routing e é ela tá meio complicado eu levei tipo meses pra entender como é que funciona mas eu finalmente entendi e de vez em quando eu também uso o que eu uso também pra fazer meus live sets é um roly block que é esse bloquinho aqui deixa eu ver se ele tá com bateria não faço ideia não acredito que ele tá sem bateria é, tá sem bateria mas o que ele faz ele é um bloco como se fosse uma tela touch mas ele é nessa superfície aqui bem robusta e você pode programar ele pra fazer um bilhão de coisas e eu deixo ele aqui e eu vou mexendo nos faders de efeitos aqui trocando os parâmetros aqui atrás que é bem legal também e isso tudo implementa com mid né eu parei de só tocar duas músicas porque tocar duas músicas é muito simples pra ser bem honesto assim, vamos ser bem honesto qualquer um pode ser um DJ hoje em dia até minha avó pode ser um DJ se ela quiser botar duas músicas da Play Coisa eu entendo a realidade é foda escutar isso pra algumas pessoas mas o que você faz no meio dessas duas músicas por exemplo eu tenho quando eu tocava lounge music e eu brincava eu brinquei muito isso aqui pra tocar lounge music quando eu comprei né o que eu fazia eu deixava um loop tocando aqui de 32 outro loop de 32 as duas músicas mescladas aqui e no meio eu contava uma história com uns efeitos lançava uns filtros uns EQs aqui trazer alguns outros efeitos e até de vez em quando e isso aqui é uma coisa bem legal porque eu faço de vez em quando dependendo da minha boa vontade eu uso isso aqui pra fazer um beat bem na hora eu faço uma batida assim bem rápido bem fácil eu deixo loopando eu faço o loop dentro do Ableton e é um processo um pouco complicado mas basicamente isso aqui é todo equipamento que eu uso pra tocar porque tocar de música A pro B é chato tem que fazer A tem que fazer 1 tipo 1 pra 2 é chato tem que fazer assim 1 todos os números infinitos entre 1 e 2 2 é isso que eu gosto de fazer e aqui em cima eu tô cheio de equipamento eu vou mostrar exatamente como você monta o equipamento no meu caso né no seu caso pode ser um pouco diferente pode ser diferente eu não sei exatamente mas o princípio é isso vou mostrar como é que o meu está montado deixa eu tirar esses cabos aqui em cima pra aproveitar e falar um pouco sobre eles aqui depois uma bagunça esse lugar tá o que que eu tenho aqui em baixo deixa eu ver se eu consigo puxar merda ver se eu consigo puxar outro eu quero tentar pegar essa porra cara não solta não solta não solta não solta vou trazer aqui muito rápido só pra vocês verem mas isso aqui é uma hub USB basicamente todos os meus USBs tudo que eu uso pra tocar é conectado nisso aqui então tudo isso aqui é USB 1, 2, 3, 4 coisas no USB e é conectado com cabo branco até onde eu preciso conectar isso aqui é bem simples tipo de entender aqui atrás aqui atrás o no CDJ aqui no meu caso eu tenho duas portas uma RCA né direito esquerdo e cabo de força um cabo USB botão ON and OFF sabe não tem nada de mais nisso aqui e o mixer mesmo ele sendo USB eu tendo a não usar a função USB dele porque USB significa que ele vai ficar travado dentro do software e eu não vou mexer do jeito que eu gosto de mexer nele porque deixa eu fazer aqui o mixer normal é tipo nada de mais aqui atrás isso aqui é o Sander Return isso aqui é na época que eu usava um pedal de guitarra aí o que eu fazia eu tinha um um P10 que é o cabo de guitarra saindo daqui entrando no pedal de guitarra aí eu controlava os efeitos no meu pé e ele voltava pra cá e eu só mexia no nível do efeito aqui dentro por isso que eu realmente estava atrás desse mixer porque ele tem um Sander Return e é um mixer barato e bom sabe deixa eu voltar aqui onde é que eu estava com o resto minha PC nada demais eu sou uma PC totalmente customizável pra MIDI aí eu eu tenho meus mapeamentos com os aqui e a CDJ aqui faz a mesma coisa conectando se você esse vídeo vai ser mais tipo mostrando como é que eu monto o meu equipamento no caso eu estou sem meus P10 RCA e meu RCA XLR que eu tenho uns cabos aqui eu não estou achando então eu vou estar usando nesse exemplo um cabo que todo mundo provavelmente deve ter que é um RCA e você deve estar se questionando o que é isso aqui o que são esses fiapos aqui esses dois fiapos nada mais é do que aterramento tipo grounding tipo aterramento aqui atrás nessa coisa você consegue ver que esses daqui tá vendo esses aqui são pra aterrar então o que você faria normalmente você pegaria isso aqui e enroscaria aqui em volta só que como eu não estou usando isso nesse caso e eles tem isso aqui é basicamente pra diminuir a interferência do cabo porque o cabo tem 5 metros de tamanho mas se você deixar ele exposto qualquer coisa vento qualquer coisinha assim tipo qualquer contato que ele tenha com ar já é o suficiente pra fazer o som da chuvisco então como é que você resolve essa situação aqui? eu gosto de pegar o seguinte deixa eu que rápida a tabulinha cheia tá procurando esse deologia esse estúdio aqui tá uma bagunça faz o seguinte você pega um pedaço de fita preta aquela fita elétrica né sei lá o que e você enrosca pega ele pra baixo e enrosca ele assim tá? simples assim você resolver o seu problema da estática elétrica é questão de suar bem sabe? fazer isso com os dois cabos porque isso evita interferência isso aqui é o mais básico que eu posso falar pra vocês eu sei que tem um barulho de ventilador aqui é porque realmente tá muito quente esse lugar e extremamente foda tipo isso aqui é um tutorial um pouco mais avançado um pouco mais vou falar complicado aqui eu quero que seja complicado eu quero que as pessoas tenham uma noção real da situação sabe? o mesmo vai espera aqui aqui tá acho um pouco exposto calma isso aqui o mesmo vai se você tiver um mixer com uma mesa com um lado externo aqui por dentro eu vou fazer um exemplo aqui de um aí para dentro provavelmente muitos já viram isso aqui isso aqui é um mixer nada demais é um mixer de mesa e é mesma coisa sabe? todas as saídas iguais e tudo mais provavelmente muitos já viram isso aqui né? evita pegar um cabo ruim e conectar aqui e se aqui estiver dando ruim dando chuvis com o chiacho só dá uma só dá uma limpada nele tipo não com água né? por favor pega um cotonete e dá uma limpada com banho aqui dentro esse que eu tento fazer suave vamos conectar isso aqui lá ah! eu tenho mais um ponto para adicionar isso aqui não é recomendado porque isso degrada um pouco a qualidade do som mas eu como eu estou sem meus cabos eu não faço ideia onde eles foram parar eu vou ter que usar esse adaptador aqui que é basicamente um adaptador de RCA para pedestre tipo não não é a coisa mais recomendada do mundo sabe? de longe realmente não é mas é o que temos para hoje então muito simples aqui vou conectar no no master na saída master aqui vou tentar dar uma parada aqui para o lado só para ficar ruim vou sair em lugar depois vou tentar não não consigo tentar suave e deixa eu pegar a minha placa de áudio aqui tudo desligado vou pegar a minha placa de áudio só para mostrar aqui para vocês porra quem não conhece esse aqui é uma placa de áudio esse aqui é onde eu conecto o meu CDJ tipo no mixer de alto para cá e essa aqui é entrada neutric não é neutric é dupla de dupla entrada que significa que esse aqui é um XLR você pode usar um cabo XLR aqui você pode usar um cabo P10 na mesma entrada e aqui a gente tem só os controles para aumentar e diminuir os canais e nada de mais aqui são as saídas XLR e tudo mais isso aqui é fácil isso aqui é entrada e saída mídia isso aqui é bom porque ele funciona como uma mídia station deixa eu só conectar isso aqui de volta deixa eu vir aqui atrás conectar tudo e eu vou aproveitar para conectar os cabos logo aqui porque eu estou sem áudio com elas vamos ver se isso vai funcionar mesmo deixa eu ligar isso ligar as duas caixas de sonhos aqui é uma aventura nesse estúdio para ligar as coisas, sério de bom, na moral e deixa eu só resolver isso aqui é basicamente como conectar depois eu resolvo o bagulho do áudio fora da câmera então vamos lá já que você tem tudo conectado está tudo certo aqui você está pronto para tocar quase você está quase pronto para tocar porque? agora tem que saber eu vou explicar isso no próximo vídeo então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi uma aula e todo um tutorial de como montar esse equipamento ah não, peraí eu faltei alguma coisa falta uma coisa muito importante pera eu já te falei que esse estúdio é uma bagunça tem um milhão de coisas aqui dentro que não é para ter eu esqueci de montar um RCA eu vou montar aqui para vocês verem eu sei que isso é simples e tal mas muita gente tem curiosidade e é para ser um tutorial completo de DJ não sei não sei perfeito até eu acho que vou acabar cortando o cabo aqui dentro vamos lá vamos tentar não cortar o cabo caralho isso aqui é horrível tá foda-se vou grudar aqui embaixo até para resolver ainda bem que achei esse cabo aqui porque eu queria falar sobre ele é um cabo esse é normal mas aqui na ponta você tem esse Y que é o cabo Y que eu vejo muitas pessoas usando isso aqui é uma merda tá isso aqui é uma merda de um cabo por quê? o que você está fazendo? você está pegando o sinal que está em stereo está em stereo né e você está transformando ele em mono beleza até aí suave o bagulho é que a sua música está masterizada a sua música está pronta para ser em stereo e não em mono o que acontece? o minuto que você pluguei esses dois aqui pluguei na saída RCA aqui do coisa no stereo do meu mixer e pluguei em uma entrada mono o que vai acontecer? você vai escutar que o bass não está bom que o kick não está bom nada está bom por quê? porque está dando choque de frequências então tem frequências se cancelando indo de stereo para mono agressivamente assim sem ser no mix você acaba estragando o teu som então essa é a dica que eu tenho a dar para vocês então gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo valeu se liguem aí na parte do vídeo